Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro CR News, que é o quadro de notícias do CR Podcast. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Tayane. E ambos somos redatores aqui da Consulta Remédios e viemos trazer notícias para vocês sobre a área da saúde, né, Tay? Exatamente. Isso aí, então, bora dar início? Com certeza. Bora lá. A primeira notícia é sobre superbactérias. Então, estima-se que a partir de 2050 possam ocorrer milhões de mortes por ano devido à ação de superbactérias. E pensando nisso, os pesquisadores do Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, desenvolveram aí um medicamento que previne essa resistência bacteriana aos antibióticos já disponíveis. Então, essa substância em questão é o cloreto de Dequalinho e, em laboratório, ele desacelera esse processo, né, que torna a bactéria resistente. E a bactéria em questão é a Escherichia coli. Olha, nome complicado. Complicadinho. E a ação dela também é bem complicada. É. Eita. Então, é legal também falar que essa estimativa, ela vem de um estudo publicado no ano passado pela revista Lancet. E ela informa que cerca de 1,3 milhão de pessoas morreram em 2019 em decorrência desse problema, né, que, nossa, é muita gente. Nós já falamos, né, sobre as superbactérias em outros episódios, né, se eu não me engano, foram outras duas notícias que fizemos, né, em diferentes estilos, certo, CR News. Então, caso vocês queiram saber mais sobre o assunto que está em alta, né, no momento, com, fazendo diversos problemas, é só se informar daí com os outros episódios, né, Thay? É isso aí. Diversos problemas e diversos estudos, né, diversos estudos envolvendo aí essas superbactérias e prevenção, enfim. Isso aí, que a gente vê muito esse problema agora, mas pro futuro, algo muito mais pesado, né, que... Com certeza, muito mais grave. Com certeza. Bom, vamos pular, então, de notícia, certo? Vamos pra nossa segunda do dia, que é a seguinte, a pressão alta já atinge mais de 30 milhões de brasileiros e as mortes aumentam em 72% em 10 anos. Muito grande esse número. Que é muita coisa, né? A hipertensão, ela é uma doença mais comum em idosos, né, porém, como ela é uma doença crônica, né, que se desenvolve com o tempo e silenciosa, ela estima-se que ela atinge 32% dos adultos atualmente, que também é um número bem grande, né, que podem levar a um aumento drástico das mortes decorrentes da pressão alta. E, pra vocês terem ideia também, na última década, 300 mil pessoas morreram por causa dela. Essas estimativas, elas preocupam muito, porque esse número pode aumentar drasticamente, ainda mais, né, com a população ficando cada vez mais idosa, isso pode ser um grande problema pro futuro. Consumo de ultraprocessados, que a gente já mencionou aqui também em outro giro, né, isso aumenta bastante. E vale mencionar que a hipertensão, ela é uma doença crônica grave, né, então ela não tem cura, mas ela tem tratamento, o que pode melhorar significativamente a qualidade de vida do portador, mas é importante um diagnóstico precoce. Então, gente, consultas de rotina, pra você, a ideia, haver aí um diagnóstico rápido, um início de tratamento rápido, pra que não haja complicações. Com certeza, já falamos outras vezes aqui, né, que a saúde é o nosso principal bem, e temos que focar em cuidar dela. Pois é, e só pra compreender a importância desse diagnóstico, em cerca de 60% dos casos de infarto e 80% dos casos de AVC, há a presença da hipertensão como agravante. Nossa, é um número muito alto. É, bastante alto. Então, é importante, sempre consultas de rotina aí, gente. Isso aí. E aí, continuando, né, nessa questão de pesquisas, né, a gente trouxe uma demanda aí do Instituto Butantan, que tá recrutando voluntários pra segunda fase do ensaio clínico da Butanvac. A Butanvac é uma vacina brasileira contra a Covid-19, né, e aí, esses testes novos agora precisam de 400 voluntários. No entanto, menos de 100 vagas foram preenchidas. Nossa, tem bastante vaga disponível, exatamente. Falta bastante, gente. E as pesquisas estão sendo feitas em oito cidades diferentes, incluindo São Paulo, Brasília, Recife. E pra saber mais, basta acessar o site butanvac.butantan.gov.br. Boa, acessem lá, hein. E pra falar um pouquinho mais sobre a Butanvac, ela foi anunciada em 2021 e ela utiliza o vírus inativado, né, do coronavírus. Usando a proteína, né, que tem dentro do viruzinho e adicionado ao corpo ajuda o organismo a, né, criar os antibióticos, não, perdoe-me, anticorpos necessários pra evitar, né, agravamento quando você pega, né, a doença. Mas é isso aí. E agora, então, pulando para a próxima notícia, agora de vírus, vamos, né, mencionar aqui também. O proteste verificou 49 produtos, certo, que são queijos, tipos de queijos, e encontrou dois lotes contaminados com a bactéria Escheriacoli. Olha ela aí de novo. Olha ela de novo, viu só. Encontradas em marcas de queijo coalho, certo, então, dois tipos de queijo. Essa bactéria, né, Escheriacoli, ela pode trazer malefícios pra saúde. Ela é uma bactéria encontrada já no nosso organismo em poucas quantidades. Mas quando consumimos, assim, em alta quantidade, essa bactéria, tipo, seja em água contaminada ou algum alimento, ela pode, sim, agravar e trazer diversos problemas, certo? E, além disso, eles também analisaram os rótulos, né, desses 49 produtos e encontraram, com análises laboratoriais, né, um valor maior de sódio do que o declarado. Então, alguns produtos andam emitindo, né, essas taxas, né, de sódio. Pra vocês terem ideia, um desses produtos tinha 159% a mais da taxa de sódio encontrada com as análises feitas. E aí a gente volta ali na questão da hipertensão, né? Pois é, você vê. Você tá consumindo um grande número de sódio sem nem saber, por isso que é importante sempre o acompanhamento médico, né? Com certeza. É, e além disso, gente, grande parte dessas marcas usam aditivos alimentares que não são proibidos, mas o consumo deles é desaconselhado por especialistas, né, porque não faz bem pra saúde. E a ingestão de queijos em excesso também pode aumentar a quantidade de gordura saturada no organismo. Então, é um alimento que possui, né, diversos benefícios, como a quantidade de cálcio, grande quantidade de proteínas, mas não deve ser consumido em excesso. Então, tem que controlar o consumo. Com certeza, aquele negócio. Todo mundo gosta de um queijinho, né, mas tem que ter moderação. Exatamente. E aí, vamos pra nossa última notícia do dia, que não é uma notícia muito legal. Foi confirmação de uma morte de uma criança de 5 anos, aí no finalzinho da semana passada, pela Prefeitura de São Paulo. E a doença em questão é a meningite meningocócica, né, uma doença de origem bacteriana com alta taxa de letalidade, grande risco de complicações, mas é importante destacar que esse tipo de meningite tem vacina disponível, tanto na rede particular, quanto no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Então, tem que vacinar, gente. Exatamente, tem que ir atrás da vacina. E falando um pouco sobre a meningite, né, ela é uma doença transmissível, né, que ocorre quando você entra em contato com alguém infectado. E trazendo uma estimativa, em 2022, só em São Paulo, tá, gente, houveram 174 casos com 19 mortes, certo? Já em 2023, de janeiro a maio, tivemos 312 casos e 12 mortes. Então, só nesses três primeiros meses, a gente teve um número bem maior do que teve em 2022 da doença, né? É. Então, é aquele negócio, vacine-se. É importante se vacinar. Com certeza. Então, as notícias de hoje eram essas, né, Thay? Hoje era isso. Antes de encerrar, gostaríamos disso, como sempre, falar para vocês nos seguirem em todas as redes sociais, tanto a consulta remédios quanto o Minuto Saudável, para você sempre estar por dentro de tudo que rola por aqui, né? Exatamente. E reforçando, nosso conteúdo é sempre revisado por profissionais da saúde, certo? Então, pode saber que aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade no seu dia a dia. E antes de a gente finalizar, também gostaria de fazer um convite para que todos assistam e escutem, né? Dependendo de onde você estiver vendo a gente, né? Os outros quadros da CR Podcast, então... É isso aí. Até o próximo Giro CR News. Tchau. Tchau, tchau.